Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar que várias lojas chinesas no AliExpress pararam de vender para o Brasil. Vocês estão notando já desde o início do ano, do início da administração Lula, que aumentou em muito o rigor na taxação de produtos que vem lá de fora. Eu acho que está tendo um exagero da justiça que isso é ilegal de qualquer forma. Mas tem gente que diz que é legal, que a Receita só está agora fazendo o trabalho dela e taxando tudo. O que importa é o seguinte, isso mudou. Não era assim antes, está acontecendo agora. E faz parte de um esforço bem direcionado do governo Lula de roubar mais a população brasileira, justamente porque ele quer distribuir mais dinheiro para os amiguinhos. A gente sabe qual é o objetivo da quadrilha do Lula. As empresas do AliExpress estão suspendendo as vendas aqui no Brasil, e a gente vai ver como é que isso faz parte de uma série de aumentos de impostos que a gente vai enfrentar aqui ao longo do ano. Essa notícia foi sugerida por arquiteto do plano piloto do Ancapistão, Brasil Ladeira Abaixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, comprar essas bujingangas mecânicas no AliExpress sempre foi um jogo meio arriscado. Sempre acontecia de algumas coisas que você comprava ficavam retidas e você acabava tendo que pagar caro, ou tendo que fazer o estorno e coisa e tal. Enfim, sempre foi um jogo meio arriscado nessa história. Porém, recentemente, isso ficou muito pior. A chance de alguma coisa, de fato, passar zerou. Não tem mais nenhuma chance disso acontecer. E pior, antes, quando a Receita Federal identificava uma mercadoria que estava irregular e coisa e tal, não tinha pago o imposto devido, ela devolvia essa mercadoria. O que acontecia? Isso chegava na loja lá na China, de volta, e a loja chinesa reembolsava o pagamento. Então, quem comprou não tinha tanto prejuízo assim. Agora, não mais. A Receita está retendo esse produto na alfândega. O resultado disso é que, evidentemente, as lojas estão parando de vender para o Brasil, porque senão a loja fica no prejuízo. Você reclama com a AliExpress que sua encomenda não chegou, a loja não tem a encomenda mais, porque ela mandou a encomenda e, no entanto, ficou lá com a Receita apreendida. De quem que é a culpa nisso daí? A culpa é da Receita, sim, porque imposto é roubo. Esse negócio de ter que obedecer as cláusulas da alfândega, não tem nada. Imposto é roubo. A alfândega é só uma forma da quadrilha roubar as pessoas. Se eu estou querendo comprar do cara na China, qual o problema? O que o governo tem a ver com isso? Não é mesmo? Enfim, várias lojas no AliExpress já estão colocando aqui mensagens. É lógico, muitas dessas mensagens acabam sendo mensagens mal traduzidas, porque, tipicamente, o pessoal lá bota a frase em chinês e traduz para o português. Então, ele fala aqui, prezado o cliente brasileiro, o que há de errado com a defesa brasileira? Na verdade, seria algo de errado com a alfândega brasileira. A partir de 3 de abril de 2023, suspenderemos a venda de todos os jogos no Brasil. Jogos, no caso, são kits de hardware que eles vendiam, exceto produtos de placa única. Tempo de recuperação a ser determinado. Ou seja, por quanto tempo isso vai durar? Não se sabe quanto tempo vai durar. Obrigado pela compreensão. Outros anúncios vão no mesmo tema, ou seja, dizendo que a partir de hoje, 3 de abril, ou na verdade, ontem, 3 de abril não estão mais vendendo hardware aqui para o Brasil, devido a esse excesso de rigor da receita brasileira. Aquele negócio. Quem que ajuda isso daí? Muita gente vai falar, não, mas isso ajuda o produtor local. O que manda é produtor local? E desde quando o Brasil produz hardware? Para com isso. O que acontece é o seguinte, a gente favorece as lojas daqui, que compram dessas exatas mesmas empresas, mas aí compram grande quantidade, coisa e tal, fazem os esquemas dele de outro jeito, e aí vendem para a gente muito mais caro aqui, ou seja, não ajuda ninguém isso aqui, só atrapalha o brasileiro a esse negócio no final das contas. Um absurdo isso daí. Mas isso tudo está dentro dessa política do governo Lula de aumentar a arrecadação. Por quê? A gente já falou no vídeo ontem que para o arcabouço fiscal brasileiro se sustentar o tal do calabouço fiscal lá do ano, o Haddad, ele precisa aumentar a arrecadação brasileira em muito. E eu vou te falar mais, tá? O pessoal está falando que tem que aumentar em 150 bilhões a arrecadação brasileira esse ano. É falso. Isso, tem que aumentar esse aumento de arrecadação é para o que o Lula pretende gastar esse ano, mas o Lula vai querer gastar mais ainda. Então não adianta, não tem fundo este buraco desse arcabouço fiscal, desse calabouço fiscal do Haddad. Então, no final das contas, o esforço é esse. Olha só as notícias que têm saído aqui. O Haddad está querendo arrecadar 8 bi com tributações do que eles chamam de contrabando digital. Ou seja, essas compras. Além de você ter todo esse negócio, eles vão botar ainda tributo em cima disso. Vão aumentar o tributo, supostamente porque isso é contrabando digital. O que é contrabando digital? Primeiro que contrabando nem deveria existir. E segundo, que diferença que faz isso? O fato de você estar comprando na China, por que isso é um problema? É o que eu falo. Essas lojas aqui do Brasil fazem a mesma coisa, compram na China do mesmo jeito, dão a jogada dela para conseguir fugir de pagar imposto. Porque aqui no Brasil, se você não sonegar, você não sobrevive. É praticamente sufocante a quantidade de imposto aqui no Brasil. Essas lojas trazem aqui para o Brasil, elas querem vender para você, mas não querem que você compre direto. Esse aqui é o problema. E é por isso que essas coisas do Shine, da Shopee, da AliExpress são tão interessantes para o brasileiro. Porque você compra direto do fabricante lá na China. Muito mais barato, muito mais em conta, ajuda muita gente isso daí. E agora o Lula vai proibir. Por quê? Porque você tem que pagar dinheiro para o cara. Tem que sustentar os amiguinhos do Lula. Está cheio de gente lá querendo mamar nas tetas do governo. E se não tiver dinheiro no governo, não tem como esses petistas todos mamarem e vão tirar o dinheiro de você. Está aí, 8 bi que eles estão pretendendo com tributação do chamado contrabando digital. Só na cabeça deles que isso aqui é uma coisa justa. Mais do que isso, querem arrecadar também 15 bi com tributação de sites de aposta. A gente já falou sobre isso. O Haddad quer fazer uma tributação do site de aposta. Sabe o que vai acontecer? Você quando jogar nesse site de aposta, se você perder, meu amigo, você não paga nada. O governo não te ajuda em nada. Não perdeu o seu dinheiro. Apostou, perdeu, está perdido. Apostou, ganhou, vai ter que pagar imposto lá no que você ganhou para dar um dinheiro para o Haddad. Olha só que absurdo esse tipo de coisa. Mais uma vez, o governo querendo roubar dinheiro de quem está ganhando de forma justa. Você fez a aposta, você tem lá o seu ódio de ganhar ou perder. Agora, todos os ódios vão estar diminuídos. Por quê? Porque, no final das contas, você sempre vai perder para o governo Lula. Sempre vai perder o imposto que você vai ter que pagar com isso daí. O DPVAT vai voltar em 2024. O pessoal aqui nessa matéria, eles lembram que, na verdade, isso já era esperado. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele tentou acabar com o DPVAT. Vamos lembrar como é que foi essa história. Ele queria acabar com o DPVAT. O DPVAT é o seguro obrigatório, não é o mesmo que o IPVA. Normalmente, quando você faz o licenciamento do carro, você paga o IPVA e mais o DPVAT. O DPVAT é um valor geralmente menor, mas é uma coisa que você tinha que pagar, o seguro obrigatório, e coisa e tal. E o que o Bolsonaro fez? Ele ia acabar com isso. Ficava só o IPVA que você pagasse. Se você quiser pagar seguro, você paga o seguro por sua conta. O que aconteceu na época? O senador Randolph Rodrigues entrou na justiça contra isso, porque, meu amigo, o pessoal da esquerda, todo mundo quer roubar as pessoas. Ninguém quer deixar ninguém em paz. A esquerda quer pegar dinheiro da sociedade, sugar ao máximo para distribuir para os amiguinhos deles. Então, o Randolph Rodrigues entrou com uma ação na época e ganhou no TSE, proibindo o Bolsonaro de acabar com o DPVAT. Mas aí, Bolsonaro fez um outro truque. Ele descobriu que tinha um monte de falcatrua nesse negócio. Olha só, adivinha? Adivinha se tem falcatrua com dinheiro público, com dinheiro de imposto? Lógico que tem. É para isso que serve o governo. O governo é uma máquina de roubar a sociedade. Aí descobriu que tinha uma falcatrua lá com o DPVAT, aí conseguiu fazer um acordo de transferir o DPVAT de uma seguradora que fazia isso na época para a Caixa Econômica. E com isso, como havia um dinheiro guardado ali, eles ficaram três anos sem cobrar o DPVAT, que foram justamente os três anos que encerraram agora. Então, a partir de 2024, teria que pagar novamente o DPVAT para cobrir esse custo do seguro obrigatório. De novo, o Bolsonaro quis terminar. O Bolsonaro fez força para terminar. Quem não deixou foi a gazela saltitante lá do Randolph Rodrigues. E o AP já está falando aqui que o secretário extraordinário da reforma tributária já está dizendo que é fácil tratar o carbono, taxar o carbono, imposto do carbono, mercado de carbono, nesse novo esquema do IVA, do imposto de valor agregado, da reforma tributária que eles querem fazer. Ou seja, também quer taxar isso agora. Pode ter certeza. Qualquer coisa que você considerar, que você comprar, que eles achem que gasta mais carbono, que gera carbono, eles vão querer taxar você mais. Sabe quem vai se ferrar com isso? Quem é pobre, quem é rico, não faz diferença. O Leonardo DiCaprio continua gastando a gasolina dele lá, o diesel dele, no iate dele lá. Tranquilinho, ele tem dinheiro, não vai fazer diferença. Ah, 25% a mais de valor do diesel, não tem problema. Mas para você que está fazendo a conta no fim do mês para abastecer seu caminhão, abastecer sua caminhonete com diesel, aí vai fazer diferença. Já está vindo imposto de carbono dentro da reforma tributária. E o Haddad quer também arrecadar com impostos sobre os super ricos. E você devia estar muito preocupado. Não, eu sei, você não é super rico, eu também não sou super rico. Então a gente não devia estar preocupado, certo? Não, deixa os super ricos se ferrar lá, não tem nada a ver com isso. Pois é, qual que é o problema desse negócio de imposto sobre os super ricos? Os super ricos são muito ricos, como o nome diz, mas eles são relativamente poucos. Então toda vez que o governo começa a criar imposto sobre os super ricos, começa com uma faixa pequenininha lá da sociedade. só que aí o que acontece? Eles propositalmente deixam os limites de tributação fixos, em valor em real. Por que eles fazem isso? Porque eles são burros? Não, porque eles são espertos. Eles sabem que com o tempo a inflação vai comendo o valor das coisas, um valor que antigamente era um valor de super rico, daqui a pouco o classe média já está pagando também. então eles começam tipo assim, ah não, super rico é quem ganha mais de, sei lá, 100 mil reais por mês. Você fala, pô, é justo, né? Quem ganha 100 mil reais por mês o cara está super rico, beleza, vai taxar esse pessoal. Só que o que acontece? Fica 100 mil reais por mês fixo, igual a tabela do imposto de renda. À medida que o tempo vai passando, ganhar 100 mil reais já é coisa de classe média, não é mais uma coisa também de super rico. E aí adivinha? É exatamente isso. É isso que o Haddad quer fazer. É nisso que acabam todos esses planos de taxação dos super ricos, das grandes fortunas, acaba taxando o pessoal da classe média. Porque eles sabem que não dá dinheiro taxar só os super ricos, porque eles são poucos. Então eles vão diminuindo, eles fazem a coisa de propósito para facilitar a diminuição do limite até chegar na classe média e aí fode todo mundo, fode um monte de gente e aí sim eles arrecadam bastante grana, né? E olha só, até no alimento, alimento que seria uma coisa que em tese o governo quer privilegiar os pobres e coisa e tal, até os alimentos básicos vão ficar 21% mais caros com a nova reforma tributária devido ao aumento de imposto. Meu amigo, se prepara, esse governo quer muito roubar você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.